É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Bagulha que é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra Hoje você vai sentar, depois do baile de favela Avisa pra mamãe que vai dormir nas tuas colegas Chega pra cá, o que é que tem? O que rolar na base eu não explano pra ninguém Chega pra cá, o que é que tem? O que rolar na base eu não explano pra ninguém O que rolar na base eu não explano pra ninguém Vem, vem, vem pra ser minha Vem, vem sem calcinha Joga xerequinha Vem, para de gracinha E aí wipe de mercury Colecionador de xereca Nem ter pena, porra Nem ter pena, porra Vem, vem sem calcinha Joga xerequinha Vem, para de gracinha Vem, vem sem calcinha Joga xerequinha Botan, 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 botan el É tinel, é tinel, é tinel, é tinel, é tinel, botanel Tudo lá pro sertaneu, é tinel, botanel Eita pra cá o que é que tem, o que rolar na base é o nome Eita pra cá o que é que tem, o que rolar na base é o nome Eita pra cá o que é que tem, o que rolar na base é o nome Eita pra cá o que é que tem, o que rolar na base é o nome Eita pra cá o que é que tem, o que rolar na base é o nome Eita pra cá o que é que tem, o que rolar na base é o nome Tchau.